Além da economia na Europa, tem uma outra turbulência que chama a atenção no Reino Unido. São os protestos que acontecem em várias cidades que terminaram com mais de 200 pessoas presas. O primeiro ministro britânico prometeu duras ações contra os extremistas. Os atos começaram depois de uma informação falsa divulgada nas redes sociais sobre a origem do jovem que atacou e matou três crianças com uma faca na semana passada. Segundo o boato, ele era um imigrante ilegal. Na verdade, os pais do acusado são de Ruanda, na África, mas ele nasceu na Inglaterra. Extremistas chegaram a atacar um hotel que era usado para abrigar estrangeiros que solicitaram asilo no país. Os manifestantes atiraram tijolos, garrafas e sinalizadores na polícia, ferindo vários agentes. Saquearam e queimaram lojas. O primeiro ministro do Reino Unido, Keir Starmer, alertou os manifestantes que eles vão se arrepender de participar da pior desordem na Inglaterra em 13 anos. Bom, diante dessa onda de violência que você pelo menos viu já algumas imagens, o primeiro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou medidas que são enérgicas. Entre essas providências, o primeiro ministro prometeu que o governo vai fortalecer a justiça criminal. Além disso, Starmer anunciou a criação de um batalhão de polícia permanente para lidar com a violência que nesse momento se espalha pelo Reino Unido e a gente fica com medo de que isso acabe avançando em relação às fronteiras. Para entender melhor o que está motivando essas ações violentas na Inglaterra e saber como isso pode repercutir, como eu falei, fora do Reino Unido, eu vou conversar agora com o Luiz Fernando Baratio, que é professor de Relações Internacionais da Universidade de São Judas. Professor, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, uma boa tarde a você e a todos os telespectadores aqui desse programa. Professor, eu queria começar fazendo uma análise. As imagens, nós estamos cobrindo isso já ao longo dos dias, principalmente depois do ataque, que infelizmente esse jovem de 17 anos, ele atacou uma aula de dança que acontecia, três crianças morreram, outras pessoas ficaram feridas. E a notícia naquele momento, logo depois dessa tragédia, é que seria um imigrante. As postagens nas redes sociais, elas tomaram uma proporção imensa. Essa informação de que ele era um imigrante, ela foi desmentida, ele nasceu no Reino Unido e criado ali. Mas mesmo assim, o que vem sendo chamado agora pelo Partido Trabalhista, são protestos acontecendo, preconceituosos e fomentados pela extrema direita do país. O que a gente vê acontecendo agora no Reino Unido é um movimento que já é enraizado, mas que agora acha um estopim para que ganhe força e que se arraste ao longo dos dias, como a gente está vendo? É, infelizmente esse não é o primeiro episódio em que uma parte da população do Reino Unido, ainda que minoritária, se manifesta de forma violenta, tendo como pauta questões xenofóbicas, ou seja, preconceito contra estrangeiros. E neste caso aqui, um contexto mais específico ainda, em relação à população muçulmana. E como vocês muito bem colocaram na reportagem que foi apresentada, houve uma desinformação, e uma desinformação que tudo indica foi propagada através da plataforma X, o antigo Twitter, e inclusive com a participação de Stephen Lennon, que é uma figura muito famosa da extrema direita no Reino Unido, que inclusive contra ele há um recente mandado de prisão, por questões que envolvem atos de racismo, xenofobia, entre outras questões. Mas ele, inclusive, foi o fundador da Liga de Defesa da Inglaterra, enfim, que é um grupo de extrema direita que tem a questão, principalmente contra a comunidade islâmica, um ponto importante da sua pauta. Professor, tem outro ponto. Na verdade, são declarações que elas vêm sendo realizadas por parte do primeiro-ministro, o Kurt Stormer, ele é muito duro nas suas afirmações, disse que essas pessoas que continuam vandalizando as cidades, destruindo lojas e atacando as pessoas, elas vão sentir o peso da lei. Afirmou que no país há prisão suficiente para que essas pessoas respondam pelos atos que elas cometem nesse momento. Quando a gente volta um pouco para a história do primeiro-ministro, nesse momento, representante do Partido Trabalhista, entre 2011 e 2012, ele ocupava um cargo muito específico dentro do Ministério Público do país, que naquele momento também passava por manifestações. E a atitude que a gente vê ele tomando agora é muito parecida, que é de prender essas pessoas, levá-las à corte o mais rápido possível, porque ele mesmo disse, de ontem para hoje, que essa é a melhor resposta que os manifestantes podem receber nesse momento. O senhor acredita que o Queiro Unido consiga estabelecer essa ordem com alguém em algum momento que já fez exatamente esse mesmo processo? Que essa forma de repressão é a prisão dessas pessoas? Veja, não há outra forma de se responder no curto prazo, senão por meio do aparato de lei e ordem. Até porque, se nada for feito, também a administração pública incorre em irregularidades, incorre em violações contra o seu próprio ordenamento jurídico. Porém, basta apenas mobilizar o aparato de lei e ordem? Claro que não. Aqui é fundamental uma política de educação, é fundamental que haja uma investigação para entender como se deu o fluxo dessa desinformação. Será que essa desinformação, de fato, foi apenas difundida de forma orgânica? Ou será que houve ali algum tipo de estratégia? Será que algum grupo poderia se beneficiar do caos que foi ali criado diante dessa situação? Então, resumindo, a mobilização do aparato de lei e ordem se faz necessária, até porque, se não houvesse isso, a administração pública poderia, ela sim, correr em algum tipo de responsabilização, por omissão, por inércia, mas há de se investigar sobre como se deu o fluxo dessa desinformação, além de políticas de educação para desconstruir esse mito de uma ameaça islâmica. Até um dado importante, quando nós olhamos o Reino Unido, a população islâmica do Reino Unido vai de 1% na Irlanda do Norte até 6,5% do total da população da Inglaterra. Então, muito longe de ser ali um número que ameace o tecido social do Reino Unido, como alguns grupos buscam, enfim, enquadrar dessa forma. Professor, nesse momento, a gente acompanha como o Parlamento vai responder a essa onda de ataques, que justamente o Parlamento não se reúne, está no seu recesso, no seu período. Estava acompanhando hoje, através da mídia britânica, eles informando que, nesse momento, conforme as manifestações vão tomando o seu formato, ainda não há qualquer motivo e movimento para que os políticos voltem, se reúnam no Parlamento, para uma medida que seja mais enérgica e que possa divergir do que pensa, nesse momento, o representante do Partido Trabalhista, que é o atual primeiro-ministro. Olhando para essa magnitude que nós temos hoje, o senhor acredita que é possível, pelo menos, verificar, ter um tempo de resposta para essas medidas aplicadas em relação à segurança, à prisão, para depois se verificar se uma atitude vinda do Parlamento seria um remédio mais palatável para sanar esse problema? Olha, a escalada desse conflito coloca, né, já ali, um teste muito grande para esse governo que, há menos de um mês, se iniciou. E, veja, quando nós falamos da questão de migração, e especificamente a questão de refúgio, já que os hotéis que foram atacados eram hotéis que recebiam solicitantes de refúgio, é um tema que é um tema muito quente, é um tema muito polêmico no Reino Unido. Em 2023, ano passado, nós tivemos duas medidas muito contundentes em relação à restrição do processo migratório, seja a nova lei de migração ilegal, quanto à tentativa do antigo primeiro-ministro, o senhor Sunak, de implementar o acordo com Ruanda, que receberia aqueles imigrantes que não conseguiriam a solicitação do asilo, e, eventualmente, também faria o processamento de solicitantes de asilo para o Reino Unido. Então, esse é um tema, que foi um tema, inclusive, muito importante durante as eleições deste ano no Reino Unido. E logo no início do mandato, ali, aliás, do novo governo de Stammer, já há um episódio, um episódio que pode fugir do controle, um episódio muito violento, justamente nessa pauta. Enquanto o parlamento não reúne, é um desafio para o Ministério do Interior. No caso aqui, com a senhora Cooper, que é a ministra do Interior, a quem cabe a questão do aparato de garantia de lei e ordem. Contudo, se esta medida policial não surtir efeito rapidamente, sem dúvida, o primeiro-ministro terá de repensar a importância que dá a esse evento, porque esse evento deixa de ser apenas uma questão de desobediência para ser um evento que assume um status político muito grande. Professor, eu acredito que seja importante a gente trazer um ponto aqui, que essa é uma bandeira e uma pauta muito cara para o Reino Unido, independentemente do partido no poder, porque nós tínhamos o Partido Conservador, que durante anos também trabalhou essa pauta das suas dificuldades, o senhor trouxe muito bem a medida de 2023, colocar essas pessoas dentro de uma aeronave, levá-las para outro país e, de alguma forma, conseguir financiar esse processo. Nós debatemos essa questão aqui, quando também ela era discutida no parlamento, e a reação negativa foi muito intensa. Nós temos ali no Reino Unido, mas também não só no Reino Unido, mas como agora esse é o nosso foco, é uma questão que para ambos os partidos é uma equação difícil de chegar a uma resposta exata, porque eles ficam, de alguma maneira, achar uma solução e, ao mesmo tempo, evitar que os ataques preconceituosos continuem acontecendo. É receber essas pessoas na medida do possível, apesar de receber nem sempre, como nós acabamos de falar, desse envio para outra nação, para que aquelas pessoas não ficassem ali. Ou seja, é uma bandeira cara, independentemente de quem esteja na liderança do parlamento. Sem dúvida. Se me permitir, eu vou fazer uma comparação aqui com o Brasil. Proporcionalmente, o Brasil, ainda que, às vezes, o senso comum indica o contrário, o Brasil tem uma população muito pequena de imigrantes. Nós estamos falando de algo que não chega a 0,5% do total da população brasileira, que é mais de 200 milhões de pessoas. Contudo, no estado de Roraima, a presença de estrangeiros é muito grande, dada a crise humanitária na Venezuela. Então, naquele estado de Roraima, não importa qual seja a linha ideológica da pessoa que esteja ali, algum cargo importante na política local. A questão da imigração, a questão da presença do imigrante, qual é o conjunto de políticas públicas destinadas a essas pessoas, sem dúvida, será um tema importante. Quando falamos de países europeus, e alguns se destacam, e aqui, especialmente o Reino Unido, esse tema é um tema fundamental. Também não podemos esquecer, Rafael, que há menos de 10 anos, o Reino Unido passou pelo processo de saída da União Europeia. E no processo de saída da União Europeia, o tema da imigração voltou a ser um tema de um controle completo nacional, porque até então, esse é um tema que, de certa forma, era compartilhado com a União Europeia. Se se pensasse em uma política de imigração do Reino Unido, isso teria de ser pensado também a partir de Bruxelas, representando aqui a União Europeia. Agora, isto passa a ser um tema exclusivamente nacional. Então, considerando um número muito grande de imigrantes, um número muito grande de imigrantes que chegam todos os anos ao Reino Unido, buscando condições de vidas melhores, esse é um tema extremamente relevante, que nenhum grupo político pode não ter um posicionamento. nenhum grupo político pode se dar, digamos, ao luxo de não contemplar esse tema, porque esse é um tema relevante. Quando a gente olha, principalmente, qualquer tipo de manifestação na Europa, é muito comum olhar para os outros atores, eles nem sempre envolvidos no primeiro plano, mas verificando como a nação onde aquilo acontece naquele momento, seja uma manifestação ou então um movimento, como eles estão lidando com isso, porque há uma possibilidade de que esses protestos vão alcançando outras nações vizinhas. A gente olha para a Escócia, nós vemos o primeiro-ministro escocês, John Swinney, dizendo que nesse momento não há qualquer tipo de movimentação ali na sua fronteira e nenhum tipo de manifestação realizada dentro do país. Essa, eu imagino que seja uma preocupação, é já exatamente desses outros pinos principais ali, que ficam próximo ao Reino Unido, e também verificando e tentando sanar desde o início qualquer tipo de manifestação preconceituosa como essa que acontece no Reino Unido. É um movimento que já precisa ser pensado antes da situação, de fato, começar a se desenrolar. Sem dúvida. Tanto é que, durante a campanha, Stammer colocou a questão de pensar um acordo, novos moldes de acordo com a União Europeia na questão imunatória. O Reino Unido é, afinal, uma ilha. Dificilmente alguém chega ao Reino Unido direto. Muitas vezes passa ali pela Europa continental, especialmente pela França, para então alcançar o Reino Unido. Logo, é inevitável que qualquer política minimamente eficiente por parte dos britânicos tenha de ser costurada com seus pares da União Europeia. E, mesmo sem a União Europeia se estendendo ao Reino Unido, como você muito bem colocou, este é um tema que repercute em todo aquele continente europeu. Da mesma forma que nós estamos debatendo aqui, imagine, é como se fosse, por exemplo, a questão da Venezuela, o vizinho nosso, que nós vamos debater. Por quê? Porque há um efeito imediato. Há alguma possibilidade de ter um transbordamento, essa questão chegar ali no próprio território do país vizinho. Então, todos os canais europeus estão agora de olho naquilo que está acontecendo no Reino Unido. Professor, tem um outro ponto que é bem relevante, quando nós olhamos como essas manifestações ganharam corpo. E, de acordo com tudo que foi divulgado, nós continuamos aqui apurando. Esse movimento começa pelas redes sociais, depois daquela tragédia, nós abrimos a entrevista falando isso, um jovem de 17 anos que entrou em uma aula de dança com uma faca, ele feriu oito pessoas, matou três crianças. É uma tragédia, sem sombra de dúvida, essa não é a discussão. Mas as pessoas, elas começaram a levar isso para as redes sociais e pedindo para que os protestos, eles fossem realizados. Isso foi ganhando cada vez mais contornos, até a gente chegar nos episódios que nós mostramos agora para quem nos acompanha. Eu imagino que, nesse momento, o primeiro-ministro, junto ali com os seus pares, eles vão precisar analisar, e já estão, de acordo com o que já foi divulgado, olhar como as redes sociais vão lidar com essa questão. Porque ele também disse em discurso que muitas vezes as pessoas utilizam esse discurso discriminatório como uma liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, nós sabemos que é algo muito diferente do que uma libertinagem, onde coloca outras pessoas em risco. Esse momento, não só o ato que acontece nas ruas, com a ajuda dos policiais, mas também como cercear isso pelas redes, pelo X, o antigo Twitter, através de Instagram, seja lá qual for a rede social. Isso também precisa ser uma frente trabalhada pelo primeiro-ministro. Sem dúvida. Em verdade, isso é uma frente que tem que ser trabalhada na escala global, porque é o ponto da regulamentação. Uma regulamentação que não proíba as atividades que são ilícitas, as atividades que são possíveis, e às vezes apenas possíveis, por meio das plataformas de compartilhamento, das redes sociais, mas que, ao mesmo tempo, possa lhe garantir um espaço de respeito a direitos fundamentais, a direitos humanos minimamente estabelecidos. Ninguém quer que essas plataformas também se transformem em um mecanismo que permita vandalismo, que permita homicídio, que permita, enfim, que pessoas corram risco de vida, que o seu patrimônio seja colocado ali sob situação de risco. Então, há necessidade de se ter um debate sereno, sério, com todas as partes interessadas envolvidas, mas há de se regulamentar, como qualquer atividade econômica. Ainda que, eu gosto sempre de usar o exemplo, ainda que uma pessoa possa ter a boa educação e a boa consciência de colocar um cinto de segurança quando entra no seu veículo, também é importante que haja ali uma lei que estabeleça isso como uma obrigatoriedade, porque é a vida dela e a vida de terceiros ali que estão em jogo, não apenas a questão da consciência. Então, como qualquer atividade econômica, como qualquer atividade social, há de se debater marcos regulatórios. E este é um evento que nós podemos ver claramente o perigo de se ter uma atividade tão importante em um espaço com poucas normas, com pouca regulamentação, em que não há ali a devida responsabilização. Professor, o senhor acredita que, nesse momento, quando nós olhamos essas imagens, principalmente dos momentos mais quentes dessas manifestações, onde nós mostramos aqui os manifestantes chegando muito perto dos policiais, chamando a atenção deles, um movimento muito claro ali, de quase um confronto, para verificar como a polícia reagiria. É uma audácia muito grande, porque nós estamos mostrando aqui protestos que atacam outras pessoas, imigrantes, eles colocaram fogo em estabelecimentos, queimaram carros, quebraram vidraças e ainda enfrentam a polícia nesse momento. O que dá coragem para esses manifestantes, o senhor acredita, na sua opinião, quem acompanha há muito tempo como profissão o que acontece por lá, exatamente uma falta de punição ou então de legislação que evite que as pessoas tenham essa audácia de ir para a rua, pedir para que os imigrantes deixem os países e, ao mesmo tempo, depredando tudo o que elas encontram pela frente, é uma falta de política mais rígida para evitar que isso aconteça? Isso que a gente está mostrando agora? Olha, como todo tema complexo, nós temos uma série de variáveis e os seus pesos devem ser ali analisados com mais calma. Mas eu colocaria aqui algumas questões que podem servir como pontos de reflexão. uma primeira questão é grupos que excedem o uso da violência, primeiro que isso não é uma exclusividade do Reino Unido, mas no Reino Unido nós temos um histórico, inclusive, por exemplo, na questão dos esportes, os hooligans. Então, o Reino Unido não lhe é desconhecido movimentos como esse. Para além disso, nós também temos a própria abordagem da polícia britânica, com protocolos que são protocolos, às vezes, muito diferentes daquele que nós conhecemos, não são protocolos tão ostensivos. É normal no Reino Unido você ter, por exemplo, forças de segurança pública que não necessariamente andam com armamento pesado, tem ali uma política de tentar prevenir o confronto, do que efetivamente se engajar no confronto, tanto que vocês colocaram aqui a ideia de se ter ali um grupo, uma guarda mais ostensiva, porque isso também faz parte do ethos, faz parte do modelo, do protocolo seguido pelas forças de segurança pública no Reino Unido. Agora, diante de manifestações desse tipo nessa escala, porque nós não estamos falando apenas de manifestações de hooligans em determinados jogos, em determinados dias, que você sabe o horário, você sabe qual o fluxo dessas pessoas, você sabe quais são os pontos possíveis de algum tipo de conflito entre torcidas. Nós estamos falando de algo que é muito mais disseminado, muito mais amplo, muito mais difícil de ser ali gerido aquele risco. Então, isso com certeza passará por uma reflexão de mudanças nos protocolos do aparato de segurança pública do Reino Unido. Muito trabalho para o Ministério do Interior do Reino Unido, sem dúvida, infelizmente. Professor, eu queria agradecer muito tempo e disponibilidade para vir aqui conversar conosco, esmiuçar nos detalhes o que está acontecendo, o que é possível esperar para os próximos dias. E quão grande é o desafio, nesse momento, do primeiro-ministro, que nesse instante precisa lidar com um ponto que é muito nevrálgico, não só no Reino Unido, mas também em outros países europeus e no restante do mundo. Muito obrigado por nos atender. Que isso. Muito obrigado a você e a todos os telespectadores aqui do canal. Até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau.